QE FUMAR DO RAGE, NEGA Raleza inacente de ir para na meira Quero trocar de piste na minha carteira Tu quer grana, eu dropo, nega Tu quer grana, eu dropo, nega Mil dó, ó, ó, ó Só do meu Spotify, brilhou meu sol Não deixa eu pagar, nunca mais Sente a vibe bater Mas o som vai te acender Vem chapa, meu bebê No espaço de nave, I'm no prince of flow Fico apaixonada quando vive no chão No camarim ela dance slow Me joga no escuro, mas nós brilhou De Livre Balmé na party, aqui tem bala à vontade Mete de tocar na nave De Livre Balmé na party, aqui tem bala à vontade Mete de tocar na nave Quer fumar do racha e negar? Alesina sente de panameira De trocar de piche na minha carteira Tu quer grana, eu dropo, nega Tu quer grana, eu dropo, nega Meu dó, ó, ó, ó Só do meu Spotify, brilhou meu sol Não deixa eu pagar nunca mais Sente a vibe bater Meu som vai te acender Vem chapa, meu bebê No espaço de nave, I'm no prince of flow Fico apaixonada quando vive no chão No camarim ela dance slow Me joga no escuro, mas nós brilhou De Livre Balmé na party, aqui tem bala à vontade Mete de tocar na nave E o New One na party, aqui tem bala à vontade Mete de tocar na nave E, 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 e... Quer fumar do racha e negar? Alesina sente de panameira Tô com interesse na minha carteira Tu quer grana, eu dropo, nega Tu quer grana, eu dropo, negar Meu dó, ó, ó, ó Não deixa apagar, nunca mais Sente a vibe bater Mostra o porte acender Vem chapa, meu bebê No espaço de nave, I'm no Greasy Off Flow Fico apaixonada quando o bife no chão No camarim ela desce slow Me joga no escuro, mas nós brilhamos E o Lille Ballman na party Aqui tem bala à vontade Match de tocar na nave E o Lille Ballman na party Aqui tem bala à vontade Match de tocar na nave Quer fumar do rache, nega? O Lille Ballman na city de Panameira De tocar de fiche na minha carteira Tu quer grana, eu dropo, nega? Tu quer grana, eu dropo, nega? Meu dó, ó, 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 ó Só do meu Spotify, brilhou meu sol Não deixa apagar, nunca mais Sente a vibe bater Mostra o porte acender Vem chapa, meu bebê No espaço de nave, I'm no Greasy Off Flow Fico apaixonada quando o bife no chão No camarim ela desce slow Me joga no escuro, mas nós brilhamos E o Lille Ballman na party Aqui tem bala à vontade Match de tocar na nave E o Lille Ballman na party Aqui tem bala à vontade Match de tocar na nave E o Lille Ballman na party